Olá pessoal, nessa aula de hoje eu vou comentar algumas coisas que são os detalhes que vocês chegaram a comentar na última aula presencial que a gente teve, que é como exportar esse arquivo do SketchUp e poder incorporar ele, por exemplo, no PowerPoint. Então isso é uma coisa bem interessante para vocês poderem usar nas aulas de vocês, quem dá aula com o PowerPoint, quem usa o PowerPoint para apresentações, que eu achei legal, então eu resolvi gravar esse vídeo, mas frisando, isso não tem a ver com a impressão 3D, então uma ferramenta que a gente vai usar aqui bastante, que é a própria ferramenta essa aqui, de um balde de tinta, para a impressão 3D ela é completamente indiferente, mas no caso, para ficar bonito visualmente, agora a gente desenhando, a gente vai usar ela, então só para demonstrar isso. E aí depois a gente exporta em um formato que vai poder ser incorporado pelo PowerPoint e a ideia da loja é explorar isso. Então eu vou fazer uma peça qualquer aqui, vou fazer bem rápido, de qualquer jeito, um cilindro em cima de um paralelopípedo e agora eu posso usar essa ferramenta de pintar ou se quiser usar a tecla B, de atalho, e eu posso selecionar as cores que eu quero pintar esse objeto, então vou selecionar algumas cores, vocês podem vir aqui, selecionar padrões, bom, tem diversos padrões, vamos pintar uns padrões diferentes aqui, tá ok, e vou deixar uma superfície em branco. Nota que aqui embaixo ele pintou desse padrão com linhas, mas o padrão é grande para o desenho que a gente fez, mal aparece, vou trocar de padrão só para aparecer um outro. Então, agora, feito o desenho, eu posso selecionar ele e exportar. Para isso, eu vou explorar um plugin diferente, então eu instalei um plugin que exporta nesse formato de LTF e eu vou exportar no formato binário. Então, esse plugin, eu vou colocar ele na lista dos plugins que eu estou recomendando para vocês. Ao selecionar, eu vou exportar, vou escrever um nome para essa peça, peça 3D, estou exportando na parte de downloads, ok. Perfeito, feito isso, agora no PowerPoint, então eu vou trocar de programa, nesse caso, vou abrir o PowerPoint. Para inserir a peça que eu acabei de fazer, a gente vem inserir modelos 3D, e aí, a gente vai explorar os modelos 3D deste dispositivo, que a gente acabou de desenhar. O Microsoft PowerPoint, ele tem modelos 3D em estoque, quem quiser depois pode explorar isso. Se eu vier em objetos 3D, vindo na pasta que eu criei, eu vou importar a peça 3D no formato GLB. Bom, pessoal, como vocês viram, deu um erro, então eu dei um pause no vídeo só para ver o que está acontecendo e acho que já descobri. Aparentemente, você salvar a peça com cedilha não está funcionando na hora de importar. Então, eu simplesmente troquei o nome, o nome sem nenhuma acentuação em cedilha, nesse caso, acho que a acentuação deve estar dando o mesmo erro. E agora, se você vier a inserir modelos 3D neste dispositivo, vamos procurar na pasta de downloads. Lembrando, então, não vou selecionar o que está com cedilha, eu simplesmente copiei e colei a mesma peça, ou seja, o mesmo arquivo, na verdade, e só troquei o nome, em vez de peça, coloquei P-E-C-A, em vez de cedilha A. E com isso você importa a peça. A gente pode agora, dentro do próprio PowerPoint, posicionar o modelo, rescalar o modelo, posicionar no ângulo que eu quiser, ter ângulos padrões que você seleciona aqui em cima. E uma coisa interessante, bom, vou tirar ela só para ela ficar em uma posição assim, por exemplo. Uma coisa interessante explorar é vocês virem animações e colocar ela para girar como uma plataforma, por exemplo. Em vez de ser, ao clicar, eu vou deixar ela com o anterior. Então, agora, toda vez que eu entrar nesse slide, ele vai ficar com essa peça girando. Então, se fosse, no caso, uma apresentação, vou deixar um texto aqui do lado, só para mostrar o texto. Enquanto a peça gira, eu vou aumentar. Então, agora, se eu começar uma apresentação, essa peça já fica durante a minha apresentação e dentro da apresentação ela vai ficar girando. E acho que é uma ferramenta interessante. Então, obrigado por terem ressaltado isso. Quem perguntou sobre, acho que vale a pena explorar, porque fica bem legal uma apresentação onde você tem peças dinâmicas. Eu ainda não vi se dá para interagir com a peça durante a apresentação, eu acho que não, mas o foco desse curso não é sobre o uso do PowerPoint. Mas essa é uma ferramenta interessante que acho que vale a pena reforçar nessa aula. Então, vamos lá.